Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo. Vamos falar nesse vídeo sobre o aplicativo Caixa Tem, né? O Caixa Tem tem se tornado um banco digital aí social, onde tem sido utilizado por milhares de brasileiros. E o Caixa Tem já está com uma nova atualização, as pessoas que estão recebendo seguro desemprego também já podem acessar o Caixa Tem e consultar as suas parcelas do benefício. Então, aqui o aplicativo atualizou. Lembrando que o Caixa Tem vai servir para pagar todos os benefícios sociais do governo federal, Bolsa Família, que já foi incrementado, PIS-PASEP, seguro desemprego, enfim. Todos esses programas aí que fazem parte do governo vão ser pagos aí através do Caixa Tem. Então, para você que ainda não se familiarizou com esse aplicativozinho aqui, é bom estar se familiarizando, porque ele vai fazer parte agora de todo cidadão que recebe algum tipo de benefício social. Então, as pessoas que estão recebendo seguro desemprego já podem consultar aqui quantas parcelas estão disponíveis, né? Clicando aqui vai aparecer. Eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês, mas como eu não recebo seguro desemprego, né? Vai aparecer aqui que o meu NIS, o NIS que você informou está ativo, mas não possui nenhum tipo de parcela de seguro desemprego ativo. Para as pessoas que estão recebendo, vai aparecer normalmente, se falta uma parcela, se falta duas, se falta três. Então, o aplicativo está aqui com uma cara nova, né? E aqui também eles falam o seguinte, o Caixa Tem se consolidou como o principal meio de pagamento dos benefícios federais. Por meio dele, é possível receber não só os salários assistenciais do Bolsa Família e do auxílio emergencial, como também o seguro desemprego e até mesmo o FGTS. Porém, para ter acesso, o cidadão precisa estar conectado. Como utilizar e sacar o meu benefício? Para quem está recebendo algum tipo de benefício pela poupança digital, a retirada é simples. No caso do seguro desemprego e Bolsa Família, assim que o valor cair na conta, você pode retirá-lo em qualquer caixa eletrônico ou unidade das casas lotéricas. Para quem está recebendo o Bolsa Família, pode sacar normalmente com o cartão do Bolsa Família, nas lotéricas ou nos caixas eletrônicos. Basta acessar o aplicativo, selecionar a função saque e gerar o código de retirada. Na sequência, você informa esse mesmo código no caixa eletrônico, confirma o valor que deseja ter acesso e conclui o saque. Lembre-se, é sempre importante guardar o comprovante da transição em caso de falhas bancárias. Então, você pode fazer esse procedimento tanto para sacar o Bolsa Família como para fazer o saque do seguro desemprego. É só colocar um código lá no caixas eletrônico, vai pedir um código e através desse código você vai confirmar e vai concluir o saque. Tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha e se inscreva em nosso canal também que é muito importante para você receber os próximos vídeos. Até a próxima e fiquem com Deus!